O que é espetacular porque a passagem de ano é daqui a poucas horas. Se for à meia-noite, como costuma sempre ser, eu diria que é daqui a exatamente 13 horas, se eu conseguir colocar este vídeo no YouTube às 11 horas, como costumo pôr sempre. E se este vídeo, por acaso, estiver mesmo publicado, quer dizer que eu sobrevivi até aqui. Portanto, dê-me os parabéns, pessoal. Portanto, neste momento eu devo estar sozinho e abandonado a sentir-me muito frio e gostava que vocês comentassem no vídeo com as vossas frases calorosas do costume que é para eu ir lendo isto no tablet enquanto cá estiver. E entretanto, tenho-vos a dizer que o vídeo de hoje é a minha retrospectiva de 2015 caso vocês façam parte daqueles 5,2% de analfabetos em Portugal e não consigam ler o título do vídeo, o que é altamente improvável. Portanto, no vídeo de hoje eu ia fazer um top 10 momentos de 2015, mas pensei melhor e decidi fazer uma cena deste género. Porquê? Porque eu não considero que tenham havido top 10 momentos. Eu não posso categorizar os momentos por grado de importância. Estão a ver? Pá, acho que foram todos, no geral, bastante importantes para mim e gostava de partilhá-los com vocês, caso vocês estejam interessados nisso. É óbvio que estão, senão vocês não estavam a ver isto. Suas putinhas. Estou a brincar. Bem, então é assim. Para vos categorizar os melhores momentos de 2015 eu tenho que dividir isto em duas partes. Portanto, existe a minha vida da internet e existe a minha vida normal. Ok? Portanto, vou-vos tentar dividir isto, que é para vos explicar melhor o que é que foi mais importante em cada uma delas. Bem, começando pela vida da internet. É assim, este ano foi muito bom e vou-vos explicar porquê. Eu comecei a se tremar em 2014, como vocês sabem. Foi no verão de 2014, portanto já foi na parte final de 2014 e por isso 2015 foi um ano importante para eu iniciar, por assim dizer, a cena de streaming. Basicamente, em 2015, na Twitch, nós crescemos para aí 3 mil followers, quase 4 mil, o que foi awesome, foi brutal. Foi aí que eu comecei a ganhar mais reputação, por assim dizer, entre a comunidade gaming portuguesa. Tive alguns highlights, tive alguns spotlights, por exemplo, foi em 2015 que eu me juntei à equipa de streaming da FTW, foi em 2015 que eu me juntei à CP-Lol, no quadro da administração. Também tive na League of Legends Portugal, também tive alguns problemas com a League of Legends Portugal. A streaming, no geral, cresceu bastante, em termos de viewers também. Comecei a jogar vários jogos, coisa que não fazia antes. Deixei a Outcast a vários torneios, tanto da FTW, como da CP-Lol, como de outras organizações. Foi engraçado, foi uma boa experiência. Comecei-me a meter mais no YouTube, e já no final deste ano, de 2015, no final, quer dizer, vá, no início do verão. Comecei a fazer este tipo de vídeos, foi aí que comecei este projeto. Este canal aumentou para aí dos 500 subs para quase 3 mil, o que foi ótimo. Estive na Lisboa Games Week, foi um dos pontos altos também deste ano. Conheci web pessoal, tanto de streaming, como das equipas das multigamings portuguesas, como pessoal da minha fanbase, mods da stream, foi ótimo, foi muito fixe mesmo este ano. Em termos de experiência de jogo, foi basicamente igual. Foi um ano um bocado meh, em termos de gameplay, porque os jogos ficaram todos um bocado merdosos. Pelo menos os que eu jogava, tipo League of Legends e outros jogos. Foi uma season em que não me chamou muita atenção. Mas pronto, houve outros jogos que complementaram um bocado isso. Houve o lançamento da expansão do Guild Wars também. Confesso que estava um bocado à espera de mais. Pronto, e foi isto. Em termos da minha vida pessoal, foi um ano bastante bom. E isso tenho que vos dizer que foi. Foi mesmo um ano bastante bom para eu perceber algumas coisas na minha vida. Foi um ano boeda bom para eu ser eu. Foi um ano boeda bom para eu ser eu próprio. Digo-vos que é capaz de ter sido o ano em que eu fui mais eu na minha vida. Foi este. Na faculdade as coisas correram otimamente. Nós estávamos a mandar em tudo. Foi um ano em que basicamente estive mais com os meus amigos. Muito mais com os meus amigos do que tinha estado no ano anterior. Voltámos a estar todos juntos. Percebi bastante quem é que estava comigo e quem é que não estava. Foi um ano para conhecer pessoas novas. Agora nos finais também. Foi o ano em que me licenciei. Também é importante dizer isso. Acabei o meu curso. Foi o ano em que comecei o mestrado. Conheci muito pessoal em mestrado. Reencontrei-me com outro pessoal. Por exemplo, o meu padrinho de faculdade. Voltei a ter aulas com ele. Foi muito fixe. Conheci pessoal estrangeiro também. Montes de pessoal de Erasmus. Foi um bom ano para conhecer pessoal. E para eu me encontrar a mim também. Em termos de família, correu tudo normal. Foi tudo igual. A minha bisavó fez 104 anos. Esperemos que este ano faça 105. O que é brutal. Foi o ano em que comecei a receber algumas propostas de estágios e de cenas assim. Por exemplo, recebi uma proposta de estágio na Renascença. O que cordialmente recusei. Por causa do mestrado. E também porque queria aproveitar o verão. Porque sabia perfeitamente que este ia ser o meu último verão como deve ser. Posso-vos dizer que foi um ano em que finalmente comecei a pensar que vou ter que começar a levar uma vida adulta. Ou seja, já não vou ter que ser aquele miúdo que ignorava os problemas todos. Neste momento vou ter que começar a enfrentar as coisas como deve ser. E a cena do trabalho vai ser uma coisa com que eu me vou ter que preocupar muito brevemente. Espero que isso não afeta aqui a prestação no YouTube. Mas de certeza que não vou parar de fazer estes vídeos. Portanto vocês não têm que se preocupar com nada. Ainda em termos de família. Foi um ano bastante bom. Porque uma próxima é bastante da minha irmã. Eu e a minha irmã nunca fomos assim muito próximos. E este ano ficámos muito mais do que o que éramos. O que foi muito positivo mesmo. E também porque acho que houve um esforço dos dois para que isso acontecesse. O que foi muito bom. Em termos de vida amorosa. Continuo mesmo encalhado sempre. O que já é normal. Mas pronto. Tenho esperança que esteja a começar a haver uma mudançazinha. Nesse campo. Neste final de ano. Foi o culminar das cenas. Conheci uma pessoa bastante interessante. E pronto pessoal. Não sei se há grande coisa que vos possa dizer mais sobre este ano. Vou-me tentar lembrar agora neste momento enquanto estiver a fazer o vídeo. Se há mais alguma coisa assim extraordinariamente importante. Ah! Foi o ano em que deixei de trajar. O que é muito importante mesmo para mim. Foram três anos a acartar aquele traje. Com orgulho. E achei que finalmente já não havia nada que eu pudesse fazer ali. Porque eu basicamente sempre levei aquilo como uma missão. Que eu tinha ali dentro. E finalmente este ano percebi que já tinha cumprido tudo o que havia para cumprir. E então posei as minhas armas basicamente. Ali relativamente à praxa ali na faculdade. E acho que as coisas correram muito bem. Pelo menos até agora. Relativamente ao mundo. E não a mim. 2015 foi um ano de muito stress. A crise agravou-se um bocadinho. Houve aquele problema dos refugiados também. Isso alargou-se a uma escala um bocado maior. Um bocado a favor. Houve alguns conflitos. Como as coisas na Crimeia. E a guerra na Síria. A agravar-se também um bocado. Depois a culminar tudo na cena da Isis. Agora a entrar pela Europa adentro. E pronto pessoal. 2015 foi um ano de atiamento da guerra mundial. Se querem a minha opinião. E acho que o pessoal agora devia aproveitar 2016 ao máximo. Porque não sei como é que os tempos próximos vão ser. Relativamente aos meus planos para 2016. Basicamente gostava de... Bem, pelo menos despachar tudo o que tenho para despachar numa estrada este ano. Gostava que o canal crescesse até aos 10 mil subs. Sei que vai ser um bocado difícil. Vai ser uma estrada um bocado longa e acidentada. Mas acho que nós todos juntos conseguimos fazer isso. Portanto, se tiver o vosso apoio gostava muito que isso acontecesse. Em termos da minha vida pessoal. Não sei se há grande coisa que eu possa... Gostava de ter os meus amigos e a minha família exatamente como os tenho neste momento. E gostava que houvesse uma mudança um bocado radical na minha vida. Entre aspas amorosa. Porque de resto não há a grande coisa que eu possa pedir mais. No geral acho que as coisas estão todas bem neste momento. Portanto, queria pedir que isso se mantivesse. Entretanto, pá, queria-vos desejar um excelente 2016. Se entretanto não publicar mais nada na minha página de Facebook ou alguma coisa do género. Espero que vocês aproveitem. Espero que vocês sejam felizes neste ano. Que 2016 vos traga tudo o que vocês querem. E pronto pessoal, e é isto. Não tenho grande coisa para vos dizer mais. Sabem que me têm aqui como sempre. Qualquer coisa que precisem podem me pedir na mesma. Eu sei que mudou o ano, mas a pessoa está cá na mesma. E pronto, é isto basicamente. Obrigadão por verem o vídeo de hoje pessoal. Se gostarem subscrevam. Se gostarem metam um gosto. Se gostarem sigam-me nas redes sociais. E pronto. Eu estou a planear fazer um little vlog da minha passagem de ano. Não sei se vai ser possível ou não. Devo estar a gravar. Se conseguir gravo enquanto cá estiver. E depois publico-vos o vídeo provavelmente no dia 2. Portanto, enjoy guys. Espero que estejam a aproveitar. Espero que tenham uma grande passagem de ano. Queria-vos sugerir que vocês tirassem selfies. E publicassem no mural da minha página de Facebook. Com as vossas PDAs. E como é que estão a ser. Que ia ser excelente. Ia ser grande a iniciativa. E pronto pessoal. Vem ao vídeo de hoje. Partem-se bem. E vejo-vos em 2016 bitches. 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 E vejo-vos em 2016 bitches.